O Brasil é o país com o maior percentual de pessoas ansiosas do mundo. 79% dos brasileiros já sofreram algum problema relacionado à saúde mental, mas apenas 44% abordam um tema no ambiente de trabalho. Por que não estamos falando sobre o assunto? Para normalizar esse tipo de conversa, na maior rede profissional do mundo, foi criada a campanha de Mente Aberta. Pois falar sobre saúde mental também é ser profissional. O LinkedIn convidou três usuários para contar suas histórias separados, porém juntos, em três vídeos gravados em diferentes ambientes devido à pandemia. Verônica Oliveira, fundadora de um projeto que dá visibilidade para profissionais de limpeza. Noah Sheffel, fundador de um programa de capacitação para pessoas transgênero em tecnologia. E Rui Brandão, médico e CEO de uma plataforma de saúde emocional. A campanha de Mente Aberta foi um sucesso. Ganhou a atenção de grandes veículos da imprensa e, para ampliar ainda mais seu alcance, o LinkedIn enviou um kit a influenciadores, que continha um papel com frases que não representam a rede. Quando rasgados, revelava um convite que encorajava o compartilhamento de suas jornadas sobre saúde mental no LinkedIn, numa ação que gerou dezenas de postagens orgânicas. A comunidade quebrou barreiras e se sentiu segura para compartilhar suas experiências, mostrando que o LinkedIn é um espaço que acolhe conversas sobre tudo o que impacta nossas carreiras e vidas profissionais. Os números também reforçam que o impacto em torno da campanha foi positivo, indicando uma mudança na percepção dos usuários de que é, sim, ok falar sobre saúde mental e trabalho. A campanha de Mente Aberta mostrou que ser profissional é poder compartilhar nossas experiências, não só para inspirar, mas também acolher. E que o LinkedIn é um espaço seguro para que isso aconteça de maneira autêntica e inclusiva.